Então veja, aquele estelionato, com esse crescimento, esse descontentamento da massa com isso, e a aparição, a comprovação dos esquemas de corrupção, cuja imagem mais acabada, a meu juízo, é a delação de Antônio Palocci, aquele que tinha sido ministro de Economia do Lula e chefe da Casa Civil de Dilma, que dá as contas lá fora, quanto tem, revela as contas, entrega as contas, 120 milhões de dólares, coloca lá fora e pega 80 milhões para ele, porque o estatuto da delação, mais ou menos a cifra é assim, pega uma parte para ele, entrega uma parte para o Estado e, quer dizer, o estatuto da delação é o crime compensa, muito claramente estabelecido, é assim que funciona. O povo pensa, pelo controle que a Globo exerce sobre a opinião pública, que o sujeito entrega tudo e está liquidado. Não, ele negocia os termos e o senhor Sérgio Moro sanciona, vai lá no Supremo Tribunal Federal, que sanciona, aceita ou não a delação e Santas Páscoas. Obrigado. Obrigado.